Aplausos 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 Jesus está procurando dinheiro Dinheiro para pagar aluguel Para pagar as limpezas da igreja Amém? Levante-se Senhor, meu Deus Apresenta as tuas mãos O que é tanto desvisto da sua casa O Senhor vai multiplicar cada vida Reconhece o devorador, reconhece o migrator Portador do despido da miséria Meu Deus, meu Deus Que essa pessoa possa pegar com um ato de fé Em cima de um propósito Que essa pessoa pode estar fazendo Que você ouviu uma rápida da tua igreja Em nome de Jesus Deus abençoe você que tem condição E você também que não tem Jesus abençoe da mesma maneira Amém? Glórias a Deus, aqui está um voto em um geral Pega o seu voto no próximo domingo Permitindo o Senhor Jesus Cristo Glórias a Deus, aleluia Amém? Mas o povo está triste, por quê? Fica alegre, igreja amada Se alegra Se alegra Amém? Vamos jogar um último favor Da vida do mundo Amém? Nossa oração pode muito bem Fazer os seus efeitos Amém? Com os anúncios Já está a ordem do Senhor Amanhã o culto Que nós temos ensinamento Com o nosso pastor geral O coração Coração às seis e meia da tarde Glórias a Deus, aleluia Terça-feira vai estar Irmã ministrando a palavra Do Senhor Jesus da igreja Quarta-feira vai estar Alguém ministrando a palavra Do Senhor Jesus Quinta-feira está O irmão de mar Sexta-feira Nossa irmã Graziele Está presente Em nome de Jesus E assim a obra do Senhor Jesus Prossegue Sábado no ano O geral da abertura da noite Glórias a Deus, aleluia E eu não sei mais adiante O que vai se acontecer Jesus sabe de tantas essas coisas Amém? Vamos se tornar Para o nosso lar Que Deus abençoa Tua ótimo restituição De final de domingo E seja abençoado Por Deus Amém? Que Jesus Venha abençoar A nossa semana Amém? Vem com a semana de paz Vem com a semana de vitória Vem com a hora Em favor da minha vida Aonde eu estiver Eu estou andando por vocês Amém? Glórias a Deus, aleluia Eu ainda não estou despedindo O pastor ainda não trouxe o nome O nome representou o pastor Ainda não vai ser apresentado Para vocês Amém? Eu estou já antecipando Em nome de Jesus Quando acabou sobre a sua cabeça Vamos falar Eu sei o nome do Deus Seu Pai Graças a Deus Eu te dou Jesus Que até que o Senhor Temos ajudado Que até que o Senhor Deus abençoa Nos fortalecido Com a tua graça E com a loucão E com o teu poder Com a tua infinita misericórdia Meu Deus abençoa A tua lata grande Meu Pai Cobra tua igreja Com o poder do teu sangue Com o poder da tua graça Meu Deus Refrigende Meu Deus Para os regredimentos Para a nossa vida Meu Deus abençoa Que possamos ter Uma semana de milagre Uma semana de milagre Uma semana de conquista Meu Deus Meu Deus Que as portas Se abri Meu Deus A tua lata grande A tua igreja De alcançar O teu objetivo Meu Deus Guarda a nossa vida Guarda a nossa casa Meu Deus Meu Deus Meu Deus E os livros De teu nome Meu Deus Meu Deus Leva A tua lata grande Veja o Pai E come com o poder do teu sangue E da tua graça Em nome de Jesus Amém? A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Jesus Jesus abençoa Toda a igreja Olha aqui Quem quiser oração Pode ficar na prédio Irmão E a paz do Senhor Jesus